Se é pra falar de amor, deixa com a margem romântica Embora a solidão tenha sido minha amiga Deixei meu coração se arriscar por esse amor que eu senti por ti Eu chorei, sofri, não me olhe sem amor, não me vejo sem você Aonde estará aquela que me amou? Vai no coração o fim do nosso amor Não seguirei sem teu amor Não seguirei sem teu amor É grande a solidão sem ter você aqui Perdoe meu coração que jamais te amou Mas chorei por ti Seguirei sem ti Não me olhe sem amor Não me vejo sem você Aonde estará aquela que me amou? Dói no coração o fim do nosso amor Seguirei sem teu amor Eu seguirei sem teu amor Eu não acreditei Que você deixou tudo se acabar Pra viver sozinha Pra sofrer na solidão Pra sofrer na solidão Não me olhe sem amor Não me olhe sem amor Não me vejo sem você Aonde estará aquela que me amou? Dói no coração o fim do nosso amor Seguirei sem teu amor Seguirei sem teu amor Seguirei sem teu amor Manda Top 7 Ela vem toda na frente Em pulseira da Pandora Tirando meia hora Da cara das invejosa Não fecha ela limposa Ela sabe que é gostosa E que qualquer ângulo Fica maravilhosa Mas o problema É que essa morena Dá pane no meu sistema Coração curta o circuito Até faz eu repensar O meu lema De sem perco 9,99 Da pose de vagabundo Diz que não vai ser Só um esquema Que com ela tudo Nada e o pior Que eu quero tudo Dilema Que tá tirando Meu sono A razão Grita que não Mas o meu coração Tá fruto Meu lema é zero apego Mas tô perdido Basta só lembrar dos beijos Com gostinho de quero mais Ela chegou Ela chegou de jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora o que que faz Manda top 7 Música Ela vem toda na frente Em pulseira Da pandora Tirando meia hora Da cara das invejosa Não fecha ela nem posa Ela sabe que é gostosa E que qualquer ângulo Fica maravilhosa Mas o problema É que essa morena Dá pane no meu sistema Coração curta o circuito Fica muito Até faz Eu repensar O meu lema De 100 Perco 99 Do apodo De vagabundo Diz que não Vai ser só Um esquema Que com ela tudo Nada e o pior Que eu quero tudo Dilema Que tá tirando Meu sono A razão Grita que não Mas o meu coração Tá suando Meu lema É zero apego Mas tô perdido Arrego Basta só lembrar Dos beijos Com gostinho De quero mais Ela chegou De jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora O que que faz Meu lema É zero apego Mas tô perdido Arrego Basta só lembrar Dos beijos Com gostinho De quero mais Ela chegou De jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora O que que faz Cada minuto E segundo Longe de você Me falta o ar Me falta o chão Me dá vontade De morrer De morrer Quantos minutos e segundos Só pra te encontrar Sentir o seu carinho Me dá vontade De te amar Te amar Te amar Mas parece que o segundo Se transforma em um minuto E dá a impressão Que o dia nunca vai passar Vai passar Fico doido Fico doido Fico doido Fico louco Nesse apartamento Não consigo te esquecer Em nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada Que nada é maior Que meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito E nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Banda top sete A mais romântica A mais romântica E nem o infinito Só penso em você Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti Nem as estrelas Nem as estrelas Nem o infinito E nem o infinito Pode atingir Pode atingir Nem o infinito Nem o infinito Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti Nem as estrelas Nem as estrelas Nem o infinito Nem o infinito Nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Banda top sete A mais romântica E aí, olá E aí, olá E aí, olá E aí, olá Você me esperava, né Eu me esperava, né Prazer, sou seu príncipe Prazer, sou seu príncipe Cheio de defeito De defeito Infelizmente, sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Sem nenhum castelo Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Quero escrever a nossa história Você, princesa Vamos agora Será que rola Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for Eu dou um jeito Você sabe Que sempre dou um jeito E aí, olá Você me esperava Você me esperava, né? Prazer, sou seu príncipe Cheio de defeito Infelizmente, sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa Vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for Eu dou um jeito Você sabe Que sempre dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Eu beijar Eu beijei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me lembro Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada Tô me apertado No meu pecado do pescoço Descansei É o fim de nós dois E pôs de um momento Se vim me buscar Te amando Te amando Tô rindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Banda top 7 Eu fiquei com uma pessoa E já sou outra pessoa Foi sempre tensão De traição Eu beijei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolou Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada No meu pecado do pescoço Descansei É o fim de nós dois E pôs de um momento Se vim me buscar Te amando Tô rindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Banda top 7 Não tá dando certo Vamos terminar Vem aqui em casa Só as coisas buscar Aproveita e traz as minhas Que ficaram aí também Mas quando chega aqui Começa a chorar Pergunta tem certeza Que quer terminar Aí eu te abraço Pra te consolar Amor E do abraço encosta a boca Morde tira minha roupa Pega minha alma E toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir lá Na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela E cê vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algo pertence seu Pra vir aqui viver É a desculpa perfeita E esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer E do abraço encosta a boca Morde tira minha roupa Pega minha alma E toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir lá Na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela E cê vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algo pertence seu Pra vir aqui viver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Sabe quem terminou? Quem disse acabou Que nunca mais ia querer me ver Foi você Foi você Sabe quem se vingou Na farra se jogou E espalhou que o nosso amor morreu Foi eu Nem eu Adivinha quem já tá em outra E quem já esqueceu Nem você nem eu Nem você nem eu Nem você nem eu Adivinha quem já superou Depois que bebeu Nem você nem eu Nem você nem eu Nem você nem eu Sabe quem terminou Quem disse acabou Que nunca mais ia querer me ver Foi você Sabe quem se vingou Na farra se jogou E espalhou que o nosso amor morreu Foi eu Foi eu Adivinha quem já tá em outra E quem já esqueceu Nem você nem eu Nem você nem eu Adivinha quem já superou Depois que bebeu Nem você nem eu Nem você nem eu Nem você nem eu Banda top 7 Cê viu que o bar que a gente ia fechou Cê viu que o bar que a gente ia fechou Sabe aquela balada mudou de ambiente Cê viu que eu mudei de apartamento Pois é Também não sou o mesmo de antigamente Quando você decidiu que queria parar Sabe o que me parou O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei A botecos em bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo Que não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Os 4, 5, 6 Cê demorou pra entender Que cê fez merda E agora que entendeu Já era Pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo Que não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Os 4, 5, 6 Cê demorou pra entender Que cê fez merda E agora que entendeu Já era Pra passado não tem fila de espera Cê viu que o bar que a gente ia fechou Sabe aquela balada mudou de ambiente Cê viu que eu mudei de apartamento Pois é Também não sou o mesmo de antigamente Quando você decidiu que queria parar Sabe o que me parou O tempo O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei A botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo Que não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Os 4, 5, 6 Cê demorou pra entender Que cê fez merda E agora que entendeu Já era Pra passado não tem fila de espera Como é que Banda Top 7 Vazou um vídeo No ambiente errado No ambiente errado O dia do dia amigo Safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel Até na bagaceira Banda Banda Top 7 Banda Top 7 No ambiente errado No ambiente errado O dia do dia amigo Safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel Até na bagaceira Banda Top 7 Tô ligando só com 2% e 98% A chance de um não 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 Já soquei a parede Um par de vezes Tem gente achando Que sou sem noção Talvez tenham razão Posso Tá sendo chato Atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor Que a minha luz Do lado de cá É só saudade Por que que eu fui Te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Banda Top 7 Tô ligando só com 2% e 98% A chance de um não 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 Já soquei a parede Um par de vezes Tem gente achando Que sou sem noção Talvez tenham razão Posso Posso Tá sendo chato Atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor Que a minha luz Do lado de cá É só saudade Por que que eu fui Por que que eu fui Te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Banda Top 7 Você tinha tudo pra tá aqui Ser o meu motivo Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita Do meu sonho A pessoa do lado da foto A razão da frase Que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolha eu sei Só uma canção que toque Faz lembrar da gente O cheiro de perfume No inconsciente Um beijo perdido E procurado por nós dois Yeah Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Yeah Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão No fim de tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Do lado da foto Do lado da foto A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Do lado da foto Mas escolha eu sei Só uma canção que toque Faz lembrar da gente O cheiro de perfume E no inconsciente E no inconsciente Um beijo perdido E procurado por nós dois É Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade E no inconsciente Eu acho que agora é tarde Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Esse amor que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Seu amor não vai ser meu Mesmo assim eu te amo Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Banda top 7 Você pensou que ficando assim Com pena de mim Tudo bem Mas xixi tão superficial Acha que é normal Porém Diz que não quer me ver Chora Mas não faz nada pra entender Você vai ter que me escutar Eu vou te ensinar Por que Garotas choram Mas Quando o sonho se desfaz Você me ama E depois não quer mais Ainda perguntam por que Garotas choram Mas Você não sabe o mal que me faz Você me usa e me deixa pra trás Diz que garotas choram demais Banda top 7 Diz que exagero Sim, tem porquê Cena de TV Pra impressionar O que você não consegue ver É que eu só ouvi dizer Bye bye Chegou a vez de te ver chorar Só assim você vai entender Agora é tarde pra te escutar Só vou te ensinar porquê Garotas choram Mas Quando o sonho se desfaz Você me ama e depois não quer mais Ainda perguntam porquê Garotas choram Garotas choram Mas Você não sabe o mal que me faz Você me usa e me deixa pra trás Diz que garotas choram demais Garotas choram demais Banda top 7 Foi ontem mas parece que já tem milhões de anos Te conhecer foi o bastante pra mudar meus planos Eu nunca soube o que é o amor sem você E o destino me entregou o prazer de viver Nossa história Eu juro amor não dá mais pra vivermos distante Se com você fica tudo mais interessante Me abraça forte e deixa o mundo falar E eu grito para todo reino escutar Que é você Que eu amo Que nasceu amor Tão lindo e puro que não dá pra esconder Conexão perfeita entre eu e você Desde o dia que ganhei teu sorriso Você me conquistou A forma certa que ninguém pode fazer Mudou até a forma de escrever O amor já não começa com o ar Se inscreve com o K Banda top 7 Eu juro amor não dá mais pra vivermos distante Se com você fica tudo mais interessante Me abraça forte e deixa o mundo falar E eu grito para todo reino escutar Que é você Que eu amo Que nasceu amor Tão lindo e puro que não dá pra esconder Conexão perfeita entre eu e você Desde o dia que ganhei teu sorriso Você me conquistou A forma certa que ninguém pode fazer Mudou até a forma de escrever O amor já não começa com o ar Se inscreve com o K Manda top 7 A mais romântica Fecho os olhos E tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que me acalma Que me acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal É bom demais É bom demais Pena que toda vez A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Sua boca Tem o mel Que me acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal É bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Banda Top 7 Banda Top 7 Eu não sei Se errei Eu só sei Que te amei Fiz de tudo Pra ser o seu mundo Seu ponto seguro Meu coração te deu Mas você Desfez o meu amor E não se entregou Agora quer voltar Você quem quis partir Quem desistiu de mim Me deixou Me deixou Me deixou Me deixou Eu disse Fique aqui Você fugiu de mim Nada Nada resolve Nada resolve Nada resolve Do nosso amor Fiz de tudo Fiz de tudo Pra ser o seu mundo Seu ponto seguro Meu coração Meu coração Meu coração te deu Mas você Desfez o meu amor E não se entregou E não se entregou Agora quer voltar Você quem quis partir Você quem quis partir Quem desistiu de mim Quem desistiu de mim Me deixou Me deixou Me deixou Eu disse Fique aqui Você fugiu de mim Nada resolve Nada resolve Nada resolve Do nosso amor Oh 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 Quando perco a fé Eu vou sem controle E me sinto mal Sem esperança É o meu redor A inveja vai Fazendo as pessoas Se odiarem Mas Me sinto só Mas sei que não estou Pois não é você No pensamento O meu medo se vai Recupero a fé Mas sinto que algum dia Ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tem certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Você me faz querer viver E o que é nosso Está guardado em mim Em você Em você Apenas isso Basta Me sinto só Mas sei que não estou Pois não é você No pensamento O meu medo se vai Recupero a fé Mas sinto que algum dia Ainda vou te ver Cedo ou tarde 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 Tento ouzo Cedo ou tarde No pensamento o meu mesmo se vai, recupero a fé Mas sinto que algum dia ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Banda Top 7 Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzento eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecida e te amava Agora que eu não tenho medo A solidão vai embora Da janela em que eu sorria Você chora, você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso em sua história Sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida e te amava Banda Top 7 Agora que eu não tenho medo Agora que eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela em que eu sorria Na janela em que eu sorria Você chora, você chora Fora desse fingimento Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso em sua história Sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida e te amava Se esconder, eu estou te amava Mar Stadium Parágrafil Legenda Adriana Zanotto